Eu sou o Lá de Oliva, bom, como vocês estão vendo, eu estou tentando aqui, vou dar uma barra de espaço e a gente tem o nosso primeiro saco, ou seja, é a primeira vez que nossa bonequinha está correndo com estilo, ok? E como eu já vi ela no Unreal correndo e chacoalhando a cabeça aqui e tal, não sei o que, não é muito... Não é uma coisa que me deixa muito impressionado, etc, etc. Mas, como eu expliquei para vocês, eu estou querendo fazer as coisas baseadas no nosso amigo Pierre-Ric Picot, ok? Que é um dos papas da animação em Blender aqui, etc, etc. E, então, é o seguinte, é o jeito a gente produzir a mesma coisa que ele ou tentar perseguir as mesmas soluções que ele deu para o projeto dele. Embora o projeto dele seja esse Homem-Aranha, esse Homem-Aranha genérico aqui, né? Ok? E, enfim, há algumas coisas que vão acontecer. Provavelmente não vou ter looping desse cabelo, portanto o cabelo deve pular no devido tempo, mas eu queria saber como é que se faz um looping, né? Aí vocês vão dizer, mas o looping já está feito. Não, ele está feito, mas não foi operacionalizado aqui. Então, se eu dou um Ctrl Tab aqui, já mostrei para vocês, Ctrl Tab inverto, eu ponho o timeline, né? Ah, porra! O timeline é no lugar do Graphic Editor, ok? O que o nosso amigo Pierre-Ric Picot fala? Para a gente pegar aqui e dar um show hidden. Embora nada vai estar hidden aqui, mas vamos colocar alguma coisa hidden aqui para a gente ver Alt H, ou seja, funciona o Alt H. Se eu clicar aqui em H, tudo está escondido, Alt H, tudo está revelado, ok? Ou seja, as ferramentas que funcionam no canvas de visualização são as mesmas que funcionam no Graphic. Isto, pelo menos, o Blender tem de bom. O Unreal tem umas ferramentas que funcionam em um lugar e funcionam com outras letras em outro lugar. O que é uma complicação adicional quando você quiser decorar, né? Fazer a decoreba de quais são os atalhos. Bom, isso é uma coisa. Agora, o que o nosso amigo fala para fazer? Ele falou para dar um Ctrl T aqui. Ctrl T em todo mundo, né? E aqui dá um interpolation BV. Acho que... eu não sei, cara. Ctrl T. Ctrl T acontece alguma coisa aqui, né? Ctrl T eu vejo em que frames isso aqui. É BV. De qualquer forma, pronto. Chamei todo mundo de BV, embora já esteja. É porque é o seguinte. No caso dele, ele faz o seguinte. Ele faz... Quando ele vem aqui, ele deixa constant. Porque ele quer ver os keyframes mesmo. Ele quer ver uma posição, depois outra posição. Ele não quer ver os intermediários, os intervalos. Então, ele faz isso dessa forma. Bom, o que mais eu preciso fazer aqui? Interpolation, sdruv, sdruv, sdruv. Acho que isso aqui está nesta forma. E o próximo passo é ativar o looping, né? Bem, aqui, se eu não me engano, a gente tem que dar um Shift E. É aqui ou é Shift E? Aqui em cima, Shift E. É Shift E. Aqui. Make Cycle. Aham. Smodify. Aqui. Make Cycle. O Make Cycle vai permitir isso aqui, cara. Agora, nós temos uma animação infinita. Ok? Neste processo aqui. Ou seja, a gente pode fazer quantos frames quiser. É diferente da visualização aqui. A visualização é um Cycle porque eu parei no 20. Ok? Mas, se eu levasse adiante os meus keyframes... Quer ver? Muito provavelmente... Vamos fazer um teste aqui porque ninguém nunca adiciona. Vamos dar um Ctrl Tab aqui. Vamos nos familiarizando com os objetos, né? Vamos pegar aqui, em vez de 19, terminar no 19, terminar no 40. Ok? E vamos ver o que acontece aqui. Vou dar uma barra de espaço. Provavelmente, eu vou continuar vendo ela andando para a frente, mesmo... Veja só. E aqui não funciona mais o nosso amiguinho porque eu não coloquei Bake. Ok? Não sei se fica claro para vocês. Quando a gente não usa esse processo, não dá para saber o que nós estamos fazendo. É falar qual é a diferença. Já estava em Cycle. Não. Não estava em Cycle. Agora está em Cycle. Cycle significa uma coisa. Você fazer um determinado movimento no seu objeto, qualquer que seja o seu objeto, e esse movimento, o próprio programa, o próprio Blender, ele prepara para você, calcula para você o restante dos keyframes. Ou seja, então há keyframes adicionais aqui. Se eu mexer aqui, eu mexo em todos os outros. Porque ele está setado como se fosse um Cycle. Eu posso, inclusive, vir aqui depois e transformar esse Cycle. É uma coisa que eu faria. Como, por exemplo, na cena final, onde as meninas vão correr, vejam, este é o lugar onde eu posso usar um Cycle. Eu não sei quantos ciclos esse Cycle terá para elas correrem. Eu acredito que não precisa de mais que um, para falar a verdade, para elas correrem e entrarem na nave. Mas se precisar de um pouco mais, vamos dizer, não vai precisar, mas se precisar de um pouco mais, eu pude estender isso aqui, gerar os keyframes e depois editar, tirar os daqui. Ou usar os daqui para fazê-las subirem, não só elas andarem, mas elas andarem e subirem os degraus. E aí você vê uma pessoa entrar correndo e subir correndo. Por exemplo, no Acordo da Cidade, vocês poderão ver que o Cycle tem até uma passagem, uma passagem de dentro da oficina dela para fora. E no lado de fora está um Cycle bem estruturado. No lado de dentro, ela levanta para começar o Cycle. Então, isso aqui você consegue dessa forma, ou seja, adicionando mais keyframes no seu ciclo. Então, aqui não confundam a visualização. Isso aqui é só uma visualização de que está em Cycle. É só uma visualização para o final. Eu fiz o Cycle. Então, eu visualizo. No entanto, eu só teria 19 frames. Agora eu tenho mais. Eu tenho no frame 32 a continuação do Cycle. No frame 50, no frame 100. Se eu precisar. Bom, acho que isso está explicado. Bom, para variar, eu não parei no momento adequado. O meu vídeo aqui, vou ser obrigado a cortar alguma coisa aqui. Ctrl Tab. Aqui nós estamos de volta no nosso Cycle. Bom, o que faz nosso amigo Pirrique? Nosso amigo Pirrique faz o seguinte. Veja, tem coisa para danar aqui. Coisa até dizer chega. Ok? Ele vem aqui e apaga tudo. Para ficar só com o que ele quer. Agora, o que ele quer? Ele quer o torso do objeto dele. Eu tenho a impressão que o meu torso é esse Root Master aqui. Agora, não sei, cara. Eu vou vir aqui e vou dar um Ctrl Invert. E vou dar um H em tudo. Menos no Root, né? Location. Deixa eu ver se isso aqui, se eu consigo... Cara, eu não sei direito o que eu estou fazendo. Bom, acho que o Root não tem... Como é o nome desse osso aqui, Castro? Tá. Puta que pariu. Root Master X. É isso aqui mesmo. Então, eu não tenho Scale. Eu tenho Euler Rotation. Aham. É aqui. Euler Rotation. Aqui está. Bom, para piorar a nossa situação, eu não sei se o dele... Vamos dar uma olhada aqui. Se o dele é Euler também. Não sei como é que eu vou descobrir isso. Por aqui. Will Up, NumPath, Spacebar, Shift Out, etc. Bom, o que está aqui... O que importa é que eu estou vendo essas três... Essas três variáveis aqui. O que acontece aqui? Se eu não me engano... Eu acho que eu posso pegar essas variáveis. Deixa eu ver. Pode ser que eu esteja falando tudo errado, né? G, Z. Vou mover tudo para frente. Veja o que acontece. Ao mesmo tempo que eu estou rodando... É Rotation Euler. Deixa eu ver. Isso aqui vai ser complicado, cara. Acho que é o Z só. G, Z. Veja só. Então, isso é Rotation. É, com o Euler fica difícil, cara. Difícil de saber G. Veja. Eu tenho Rotation. Agora vamos ver a Z Location. Z Location. A, G, Z. Veja só. Me manda isso aqui para frente, né? O Y Location. Cara, que ferro de um A, G, Z. Aqui. Isso aqui... Entre este e este aqui... Entre este e este e este... Se eu dou um G aqui... Para qualquer lugar... Qualquer lugar aqui... Ele está me dando um cycle diferente. Ok? Eu não gostaria de fazer nada disso... Diferente do que eu estou fazendo. Mas vamos fazer o seguinte. File Save As. Vamos dar um Ronde Cycle 3 aqui... Para garantir de que não vou fazer besteira. Mas vamos ver aqui. Veja só. Se eu levo isso aqui para frente... Para frente e para o lado... Ok? O que vai acontecer se eu pegar isso aqui... E agora dar uma barra de espaço? Vamos ver. Veja. Ela faz... Ela faz um movimento mais brusco... Veja. De esticar o pé. Ok? É um pouquinho mais elástico isso aqui. Está muito vigoroso, né? Mas... Está diferente. Veja só. Eu consigo fazer algumas diferenças aqui. Ctrl Z. Vamos dar um Ctrl Z. G. Estou movimentando isso aqui para qualquer lugar. Vamos aumentar isso aqui para trás. Vejam que para trás e para frente dá no mesmo, né? Mas é interessante isso aqui, cara. Não sabia que isso aqui poderia ser dessa maneira. Vejam só. Vamos fazer isto aqui e olhar. Vejam só. Ela ficou 10 centímetros mais alta com esse processo aqui. Embora, vocês estão vendo que como eu não mexi as mãos, inclusive... Ela tem uma esticada que eu precisaria corrigir. Porque esticou demais, né? A altura deu uma... Deu um galeio de altura. Provavelmente ela esteja no ar também, né? Vejam. Eu estou fazendo apenas testes, tá? Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Você volta algum dia? Aqui. O texto. Bom. Um. Deixa eu ver. Ctrl 3. Ctrl 3. Meu filho, aqui. Pegando você, Ctrl 3. Isso aqui é uma confusão. Se vocês querem saber, entre um... Entre um e outro. Deixa eu ver. Zero. Clica aqui na barra de espaço. Eu não posso ter... Isso eu lembro que é uma coisa que eu fiz. Vou mostrar para vocês o ciclo. Em algum momento o nosso amigo vai falar do ciclo do torso. Ok? Uma das coisas que eu estou vendo que é engraçada é que é o seguinte. Eu estou vendo que eu perdi a... Eu perdi a animação. O meu... Eu perdi o pulo, né? Ela está paradona aqui. Vamos para vocês verem. Olha só. Vejam como é bom a gente... Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Vejam como é bom a gente... Cara... Aqui... Aqui agora eu estou vendo ela pulando. É muito louco isso aqui, né, cara? Bom. É o seguinte. Vocês não viram muita... Vocês não viram muita alteração. Mas uma vez que você tem um ciclo feito, você pode gerar algumas variantes desse ciclo. Essa aqui é a ideia que o nosso amigo Pierre-Ric Picot fala. Por enquanto, eu só consegui mostrar que dá para movimentar o objeto, né? Sai o Open Reef Centric Cycle 3. Estou até com medo de fazer qualquer espécie de modificação aqui. Deixa eu ver se... Mas a barra de espaço aqui... Aqui eu estou vendo esse objeto 1, né? O que ele faz? Ele faz várias coisas. Ele sobe ao mesmo tempo que ele gira para um lado e para o outro. Ele faz o balanço. Ok? Tenho eu a impressão que... Deixa eu ver... Rotate XX... Eu precisaria... Não. Não é no XX. Rotate Y, Y... Eu precisaria... Rotate VV. Eu acho que eu estou com o... Ah, eu estou com o meu... No 3D cursor, como você está vendo. Active Element. Rotate VV. Vejam só... Eu acho que eu terei que fazer... Terei que fazer um balanço. Um ligeiro balanço aqui. E uma ligeira correção. Porque ela precisa mexer os hippies com gracejo, né? Bom... Mas isso aqui tudo é questão de ajustes. Eu acho que no Walk Cycle a gente vai falar mais sobre isso. E por enquanto é isso aí.